Lá também está inserido na sede. Então, eu vou começar com uma olhada de estudo, é verdade, pela divulgamento ao Vitor. Vitor, entretanto, já o conhecemos ontem. Não me liga nada, Vitor fica muito introspectivo. Fico pensando. Vitor, vamos lá, o que é que é a particularidade e qual é que é o juízo que está a dar aqui hoje? Particularidade, eu tenho que ir um pouco para o ciclo original, mas um dia, um dia mesmo. Então, eu vou começar com uma olhada de estudo.